Vamos ver esse time novamente. Será que vai dar boa? Não sei. Mas a gente vai tentar, né? Nosso time de Isaac. É a primeira vez que propôs, né? Por causa do Saga maligno. Agora que eu lembrei que a primeira vez que propôs que o Saga não deixou os tentáculos atacarem. Ah, eu não consegui fazer o meu combo da Rodada 1. Então vamos lá. Vamos colocar aqui na Pandora. Pô, esse Shun ali quebrou minhas pernas, hein? Ah, beleza. Não sei se eu vou conseguir... Eu vou atacar o superior na Rodada 1, pelo menos, eu acho, né? Certeza? Não tenho. Lembrando, hein, galera? Meu Isaac aqui, ó. 5 estrelas. 5 estrelas do meu Isaac, mas eu ativei o oitavo sentido dele. Seria melhor dente? Seria melhor dente, mas é que eu... Tá de rock porque também, se ativar, vai pro Miro Divino. Protegendo o Lune? Como assim protegeu o Lune? Embora o Lune é o que tem menos... Não posso dizer proteção do Shun, né? Beleza, aí a gente passa aqui pro nosso amigão. Aí a gente faz aquele combo marotaço aqui, ó. Ativa até a roca. Ele já vai cancelar o aumento de custo dele, tá, gente? Aí ele cancela o aumento de custo dele. O que a gente faz? A gente vai tentar dar uma kill aqui. Foi uma kill. Agora a gente vai trocar os pontos de vida... Com o Shun. Implorar que eu ganhe uma nova rodada, né? Porque o meu não é F5, cara. Ele é F5. É F4. E vamos combinar aqui com a Pandora, que vai passar também o pesadelo pra quem? Pro nosso amigão ali do lado, né? Aí a gente ativa 500 roca aqui, né? Pô, faltando umas roca aí, hein? Ah, o problema ali vai ser o Shiryu, véi. A gente vai ter que tentar tancar. O Mew pelo menos tá travado ali. Ixi, o Mew estava travado, melhor dizendo. Só uma correção, tá? E aí, o que o Isaac faz depois? O Isaac não faz mais nada, gente. O Isaac, ele fez eu eliminar o outro carinha lá. E é pra ter eliminado mais se não tivesse eu usado no... No Shiryu, né? Então vamos aqui. Ó, já arrebentou ali. O Shiryu vai eliminar o meu Hypnos ali rapidinho, véi. Caramba, olha o dano desse cara, véi. Que loucura. Misericórdia. A gente vai passar aqui pro nosso amigo. Perdi um tentáculo, hein? Perdi um tentáculo. A gente vai atacar aqui, então, o Shiryu. Não perdido aqui, cabuloso. Colocar esse demônio aqui. A gente vai esconder. Aí, será que se eu executar, vamos executar os dois? Será? Será? Não sei. Vamos lá. Que loucura, véi. Que loucura, véi. Que loucura. Nunca vi isso na minha vida. Foi muito top essa jogada, véi. Ai, ai, viu? Essa classe acabou. O mil ali vai me eliminar, né, véi? Eu não consigo eliminar aquele mil. Eu não vou ter dano, né? Ele vai eliminar o meu carinho ali. Tá sério isso? Que nem eliminou? Como se eu ganhei uma nova rodada? Ah, eu tava com a sombração, né? Nossa, que tosco aí, eu vou poder... É, não foi dessa vez, né, gente? Mas, pelo menos, eu vi uma jogada aqui excepcional. E vou lá, vou executar aqui. Não, eu não vou ficar ainda aí nessa luta, né? Fala sério. Mas, dupla, executa e foi foto, foi foto. Nossa, ainda mais no Isaac, né? Isaac, ainda... Isaac, 5 estrelas ainda, coitado. Como assim, Miss Play, que Miss Play que eu fiz ali, gente? Tava tudo certinho, ué. Tava tudo certinho aí, eu que deixei o cara ganhar mesmo. Olha, Bandeiros Irmãos. Cadê o Milo aqui? Milo Divino. Vambora. Agora é pra ganhar, hein, gente? Agora é pra ganhar. Aqui agora é só... Não, aqui a Pandora já foi desativada, né? Ai, olha só, gente. CR de Orfeu, hein? Já de CR de Orfeu. Olha o dano que ele causou. Tá muito cabuloso esse cara com CR de Orfeu já. Obrigado pela presença aí, Radapó. Até a próxima live. Olha o dano que o cara tá causando em mim. Poxa. Eu nem vi a quantidade de ricks que ele tava batendo nesse Orfeu. Olha o mercenário chegando aí. Salve, mercenário. Seja bem-vindo. Você vai ver agora a gente imitando, hein? Você vai ver agora a gente imitando, hein? Não, vamos esconder aqui que eu não sei... Se ele vai ficar tancando dano também, né? Não, ele escondeu o Orfeu. Então, beleza. Ele não vai esconder o Xion nesse caso, né? Óbvio, né? Que ele já escondeu e não pode esconder outro. Vamos ver se ele vai querer sacrificar a vida do Mew, né? Pra dar mais um hit. Pra tentar desfazer o meu Fênix. Não foi dessa vez, só vou eliminar aqui. Olha que tanto de ação e reação. Já acabou, velho. Que loucura. Agora que a gente vai, hein? Ó, tá causando dano pra caramba esse Orfeu, cara. Capa de seu Orfeu, ele tá todinho sozinho. Beleza, o lance ainda vai... Ah, o bom que eu tenho a proteção da Juni ainda, né? Ó, foi mais um ali. Ele vai aumentar o dano dele e vai ter um mil, né? Mil pra arrebentar, viu? O meu... Meu milo. Ativou a teia dele. Vai eliminar meu cano, mas meu cano vai reviver. Vai nesse carinho aqui, cara. Isso aí, ó. Vira a lenda, demônios. Nossa senhora, o que o cara fez comigo? Olha só, sozinho, praticamente, né? Tchau. Foi. Nossa, esse Orfeu aí... Que que é isso? Que dano é esse? E foi o único cara que causou... Fez dano, né, Nemi? Porque o cano não atacou. O Mil só atacou no final da rodada 2. Então o dano ficou totalmente só com o Orfeu e eu ainda... Tentando dar aquelas curadas lá com a Artemis e... Tava punk, hein? Deixa eu ver como é... E aí, ó. Tá. Tá.